Olá, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira. Estamos tratando do sistema de amortização francês. Nas aulas anteriores a gente já viu a teoria e já resolveu algumas questões de prova. E hoje, qual que é a ideia para hoje, para a gente fechar esse assunto? Para hoje, nós vamos comparar os dois sistemas já estudados. A gente vai comparar o sistema francês com o sistema de amortização constante, com o SAC. Então, é o que está aqui na tela. Comparação entre o SAC, que é o de amortização constante, e sistema francês. Para que possamos compará-los, vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Considere uma dívida de R$ 5.000, então você vai ao banco e pega R$ 5.000 emprestado. Sobre este empréstimo, haverá juros de 2% ao mês e você vai pagar em 5 prestações mensais. Primeiro pagamento depois de 30 dias. O exercício pede para a gente detalhar o comportamento da dívida mês a mês, considerando primeiro o SAC, depois o sistema francês de amortização. Então, vamos começar com o SAC, letra A. Então, no SAC, a gente tem lá uma dívida de R$ 5.000. E o próprio nome já diz, sistema de amortização constante. Todo mês eu vou amortizar o mesmo valor, o mesmo tanto, a mesma quantia, não muda. Sempre igual, por isso constante. E se esse valor de R$ 5.000 será amortizado em 5 vezes, e isso significa que cada amortização mensal... Deixa eu escrever de novo. Isso significa que cada amortização mensal será de R$ 5.000 dividido por 5, será de R$ 1.000 cada amortização mensal. Então, deixei uma tabelinha pronta que nos mostra a dívida mês a mês. A gente começa na data zero, na data em que a gente pega o valor emprestado, a gente começa com uma dívida de R$ 5.000. E acabamos de ver que nos meses seguintes, todo mês eu vou amortizar R$ 5.000. Vou amortizar R$ 1.000, perdão. Então, no primeiro mês eu amortizo R$ 1.000, depois R$ 1.000 de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, todo mês eu amortizo R$ 1.000, por isso que é dito o sistema de amortização constante. De novo, como é que eu obtive esse resultado? Como é que eu calculei a amortização? Bastou fazer o seguinte, pegar o total da dívida, era R$ 5.000. Eu quero amortizar em 5 vezes, todas iguais entre si, só dividir por 5, a amortização mensal será de R$ 1.000. Muito bem. Então, a dívida começa em R$ 5.000, e todo mês eu amortizo R$ 1.000. Então, todo mês ela vai caindo R$ 1.000. No primeiro mês, eu abati R$ 1.000, ela vai cair para R$ 4.000. Depois, eu abato mais R$ 1.000, ela vai cair para R$ 3.000. Depois, cai para R$ 2.000, depois cai para R$ 1.000, e por fim ela zera. Pronto, esse é o comportamento da dívida mês a mês. Falta a gente ver ainda, deixa eu aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vou fazer já também na próxima tabela da letra B, para ficar igualzinho. Pronto. Vamos ver agora os juros. De quanto que são os juros? Os juros são sempre de 2% sobre o saldo devedor do mês passado. Então, no primeiro mês, quando eu for pagar os juros, eu vou ter 2% sobre R$ 5.000, que é o que eu estava devendo no mês passado. Então, os juros do primeiro mês serão 2%. Esse 100% aqui ficou ruim, né? 2% de R$ 5.000. Então, eu corto 0,0 com 0,0, 2 vezes 50, os juros serão de 100. Esses são os juros do primeiro mês. Entendeu como é que funciona? Então, esses serão os juros do primeiro mês. R$ 100. Nos outros meses é igual, faz 2% do saldo devedor do mês passado. Próximo mês, 2% de R$ 4.000 vai dar R$ 80.000, depois 2% de R$ 3.000 dá R$ 60.000, depois R$ 40.000 e depois R$ 20.000. Um modo mais rápido é lembrar, isso já foi visto em aula, né? Isso já foi visto em aula. que os juros se comportam segundo uma PA. Está sempre decrescendo o mesmo tanto. 20, 20, 20, 20. Vai caindo de 20 em 20. Uma PA decrescente. E a razão dessa PA é 20. Sempre reduz 20 unidades. E de onde vem esse 20? Esse 20 é a taxa de juros incidente sobre a amortização mensal. É 2% que incide sobre os R$ 1.000. É daí que vem o 20. Então, é outra forma de fazer, né? No sistema SAC, os juros decrescem em progressão aritmética. E a razão é I vezes Q. Muito bem. Já temos quase tudo, né? Já temos aqui os juros, já temos a amortização, falta só a parcela. Como é que a gente obtém a parcela? A parcela, ela tem duas rubricas. Uma parte para amortizar a dívida, outra parte para pagar juros. Quando eu junto as duas, eu tenho a parcela. Então, no primeiro mês, juntando 100 de juros com 1.000 de amortização, vai dar a parcela de 1.100. No segundo mês, 80 com 1.000 vai dar 1.080. Depois, 60 com 1.000 vai dar 1.060. 40 com 1.000, 1.040. E 20 com 1.000, 1.020. Pronto. Fechamos a tabela, né? Calculamos tudo o que se podia calcular. Para cada mês, a gente tem os juros, tem a amortização e tem o valor da prestação. Em vez de parcela, eu vou colocar a prestação. Esse foi o sistema de amortização constante. Vou colocar aqui em cima, né? Faltou a identificação. Esse aqui foi o SAC. Sistema de amortização constante. Vamos para o Price. Francês. Prestação. No sistema francês, a gente começa calculando a prestação mensal. Como é que fica? Fica assim. A gente sabe que a prestação mensal, que eu vou chamar de P, a gente multiplica pelo fator de valor atual. Qual o fator de valor atual? Para 5 pagamentos com taxa de 2%. Multiplicando essas duas grandezas, a gente tem que chegar no valor da dívida de 5.000. É isso. Essa é a conta. Aí, eu vou pegar esse fator e vou passar para o outro lado dividindo. Eu vou pegar esse fator aqui e vou passar dividindo. Então, a gente chega nisso aqui. Que a prestação mensal será o 5.000 dividido pelo fator. Fator de 5 pagamentos, taxa 2%. O exercício já deu para a gente. Ele disse que o inverso desse fator é 0,2122. Então, eu vou ficar com prestação mensal. É igual a 5.000 que multiplica 0,2122. Isso aqui é o exercício que tem que dar pronto para a gente. Não é que tem que dar. Geralmente dá. Quando ele não dá, você precisa calcular na mão. Então, a gente já tratou disso em outra aula, lá na aula de rendas uniformes. Muito bem. Meu trabalho agora é fazer essa continha aí na mão. Então, eu vou ter o zero vírgula. Antes de fazer a multiplicação, eu posso cortar esses três zeros e vou andar três casas com a vírgula. Então, eu vou ter, na verdade, 212,2 multiplicando o 5. Multiplicando o 5. Então, vamos lá. 5 vezes 2 dá 10. 10 com mais 1, 11. 5 com mais 1, 6. 10, uma casa após a vírgula. 1.061 é a prestação mensal. Então, a prestação mensal é de 1.061. Isso aqui está aproximado, tá? É um valor aproximado. Por que isso aqui é aproximado? Porque a informação da questão foi aproximada, né? Então, a prestação mensal vale 1.061. Vamos preencher a tabela. A gente começa com uma dívida de 5 mil. E a gente sabe, então, que a prestação mensal será de 1.061. Todas as prestações são iguais entre si. Essa é a característica desse sistema. Essa é a característica desse sistema. Vamos até fazer uma tabela comparativa, né? Vamos resumindo aqui o que acontece em cada sistema, né? Então, vamos colocar aqui, saque de um lado e o price do outro. Deixa eu centralizar os títulos, né? Então, vamos comparando, né? No sistema saque, a gente viu na letra A que a amortização era sempre a mesma. Eu sempre amortizava mil, 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 mil. Então, a amortização é constante. E é isso que dava nome ao sistema. Sistema de amortização constante. O próprio nome já entrega. Então, aqui, a amortização é constante. No price, não. No price, a gente acabou de ver que outra coisa é constante. O que é constante agora? A prestação é constante. Então, no price, quem é constante é a prestação. A prestação é constante. No saque, a gente viu que o juros cai em PA de razão I vezes Q. Os juros caem em PA de razão I vezes Q. Muito bem. Vamos continuar agora com o price. Vamos limpar aqui a tabela, né? Vamos começar, então, preenchendo o primeiro mês. O primeiro mês, quanto que serão os juros do primeiro mês? Os juros serão de 2%, né? Juros do primeiro mês. Serão 2% incidente sobre o valor da dívida, sobre os 5 mil. Então, eu corto o 0,0 com o 0,0. Isso aqui vai dar 100 reais de juros do primeiro mês. Então, juros do primeiro mês, 100 reais. Quanto que será a amortização? Bom, eu quero juntar os juros mais a amortização para dar os 1.061 de prestação. Se o juros já foi 100, quanto que está faltando para interar os 1.061? Está faltando o 961. Essa será a amortização do primeiro mês. Entendeu como é que fica? Vou calcular aqui embaixo de novo, bem devagar, né? Então, eu quero dar uma prestação de 1.061. Dessa prestação, eu sei que 100 correspondem a juros. Então, o restante, 961, será de amortização. Pronto, calculamos a amortização do primeiro mês. Posso calcular agora o valor final da dívida. A dívida era 5 mil. Eu amortizei 961, eu vou ficar com 4.039. 4.039. Muito bem. Fechamos o primeiro mês. Além disso, vamos para o segundo mês agora. A gente sabe que no sistema Price, perdão, que no sistema Price, as amortizações crescem em PG de razão 1 mais i. Vimos isso nas aulas anteriores. As amortizações crescem em PG de razão 1 mais i. Então, eu posso calcular as demais amortizações. Eu vou usar uma calculadora para a gente ir um pouquinho mais rápido. Está aqui a calculadora. Então, as nossas amortizações vão crescer em PG de razão 1 mais i. 1 mais i. No nosso caso... 1 mais i. No nosso caso, a taxa de juros é 2%, é 1,02. Então, vamos lá. A primeira amortização foi de 961. Aí, eu multiplico por 1 mais i. 1,02. Vai dar 980 com 22. 980 com 22. Está aqui. 980 com 22. Próxima amortização. Basta multiplicar por 1 mais i de novo. Vai dar 999 com 82. Próxima amortização. Basta multiplicar por 1,02 de novo. Vai dar 1019 com 82. Próxima amortização. Basta multiplicar por 1,02. De novo. 1040 com 22, mais ou menos. Pronto. Essas são as amortizações mensais. Em cada mês, para calcular os juros, é só ver quanto que falta para dar 1.061. Então, no primeiro mês aqui, aliás, no segundo mês, 1.061 menos 980 e 22. Quanto que falta para dar a prestação? Falta 80 reais e 78. 80 e 78. E no mês seguinte, no mês seguinte, 1.061 menos 999,82 vai dar 61,18. E no mês seguinte, 1.061 menos 1.019,82. 41,18. E no último mês, menos 1.040 e 22. 20 e 78. Pronto. Preenchemos todos os juros de todos os meses. Finalmente, vamos para o comportamento da dívida. Eu tinha uma dívida de 4.039. Amortizei 980 e 22. Quanto que fica? 4.039 menos 980 e 22. 3.058 com 78. 3.058 com 78. No próximo mês, eu pego esse saldo devedor e abato mais 999,82. 3.058,78 menos 999,82. 2.058,96. 2.058,96. No próximo mês, eu vou abater 1.019,82. A dívida cai para 1.039,14. 1.039,14. Deveria, esses 1.039,14, deveriam bater com esses 1.040. Não bateu, ficou um pouquinho diferente. Deveria bater exato. Por que não bateu exato? Não bateu exato porque esta informação aqui, mais uma vez, foi uma informação aproximada. Por isso que não bateu exato. Se a gente tivesse feito exatinho, né? Esses dois valores em amarelo teriam que bater. Eu vou aproximar, vou colocar aqui 1.040 e 22, tá? Para bater. Vou forçar a bater. E aí, a dívida, então, termina em zero reais. Tudo bem? Então, aqui está a tabela do sistema francês. Muito bem. Eu vou tentar agora encaixar as duas tabelas numa página só, para a gente poder ver em conjunto, né? Então, deixa eu pegar o saque. O saque eu vou deixar em cima. Deixa eu copiar essa tabela para cá. Então, em cima está o saque. E embaixo vai ficar o sistema francês. Deixa eu copiar essa tabela para cá. Então, vamos ficar com as duas tabelas. Estão aí. Trazer para cá. Trazer para cá. Então, relembrando, né? Aqui em cima nós temos o saque. E aqui embaixo nós temos o sistema francês. A tabela price. A tabela price. Então, vamos comparar as duas. A gente já começou a nossa comparação, que está aqui nessa tabela. A comparação já foi iniciada, né? A gente vai dar continuidade na comparação agora. Note que no saque, a amortização começa mais alta do que no price. No price, a amortização começa menor. Começa menor e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até que chega num ponto em que ela ultrapassa. Porque em cima eu sempre amortizo mil. Embaixo eu comecei amortizando menos de mil. 961 e vai aumentando, e vai aumentando, até que em determinado momento ultrapassou os mil reais. Se a gente fosse fazer um gráfico da amortização, ficaria assim, ó. Então, vamos fazer um gráfico da amortização. Então, vou colocar aqui o eixo do tempo. E aqui o valor da amortização. Deixa eu reduzir esse eixo aqui. Aqui está o eixo do tempo. Se a gente fosse fazer um gráfico dessas amortizações, então ficaria assim. O sistema SAC, que é um em vermelhinho, sempre seria uma amortização de mil reais. Seria algo constante. Nesse patamar, nunca muda. Sempre mil reais. Constante. Não sai dali. É um patamar, é um platô. Então, no sistema SAC, então vou colocar uma legendinha, né? Esse vermelhinho aqui seria o SAC. É um platô, é uma coisa sempre constante. Na verdade, o gráfico não é contínuo, né? Ele é discreto, porque eu não tenho pagamento em todos os instantes de tempo. Eu tenho só pagamentos discretos em alguns momentos. Então, eu vou discretizá-lo. Então, eu teria um pagamento aqui na data 1, depois na data 2, depois na data 3, na data 4 e na data 5. Então, seria algo feito por tracinhos, né? Sempre mil reais, sempre constante. É discreto. Mas, para facilitar a nossa vida, né? Vocês sabem que é discreto. Eu vou só fazer uma linha contínua mesmo, só para facilitar a minha vida, tá? Então, aqui está ali o gráfico do sistema SAC. Ficou horrível isso aqui, né? Melhor, eu vou inserir com a ajuda do software mesmo. Então, deixa eu pegar aqui uma forma. Então, no SAC, seria um patamar constante desse estilão aqui. Vou mudar a cor dele. E aumentar a espessura. Então, pronto. Esse aqui é o SAC. É sempre uma coisa constante. Não sai disso. Sempre no mesmo patamar, num platô. Essas são as amortizações no SAC. Então, esse gráfico é o gráfico das amortizações, do valor de Q. Q é amortização. No francês, não é assim que funciona. No francês, funciona como? No francês, a gente começa com a amortização menor e ela vai subindo, ela vai crescendo em PG, uma progressão geométrica, né? Cresce exponencialmente. Cresce assim. Em determinado momento, elas se cruzam, né? Há um cruzamento. E aí, o sistema price, o francês, ultrapassa. Então, em azulzinho, é o francês. Então, esse é o comportamento das amortizações. Então, vamos lá. A amortização no SAC, amortização sempre constante em mil. E no price, a amortização cresce em PG. Então, ela começa menor que no SAC e depois ultrapassa. Ela começa menor e depois ultrapassa. É evidente que na hora de somar tudo, o somatório das amortizações tem que ser o mesmo. Porque nos dois casos, eu estou amortizando uma dívida de 5 mil. Então, se eu somar esses valores aqui, vai dar 5 mil. É o total da dívida que eu estou amortizando. Então, o total aqui dá 5 mil. E aqui embaixo, se você somar, tem que dar 5 mil também. Porque é a mesma dívida de 5 mil que eu estou amortizando. Esse total aqui também dá 5 mil. O total não muda. O total não muda. O que muda é como ele se distribui ao longo do tempo. No primeiro caso, distribui uniformemente, sempre igual. No segundo caso, começa pequenininho e vai subindo. Então, isso é muito importante. A amortização total é sempre de 5 mil reais. Pois a dívida foi a mesma nos dois casos. O que muda é como esse valor é pago ao longo do tempo. Isso é o que muda. Então, a amortização total é sempre a mesma. É 5 mil nos dois casos. Isso não muda. Muda como que eu vou amortizando ao longo do tempo. E o total dos juros é igual nos dois casos? Não é igual. Não é igual. Se você somar, não vai dar igual. Vamos somar rapidinho? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Em cima, o total dos juros... Vamos somar aqui em cima. 100 com mais 100, 200. Com mais 100, 300. Então, aqui em cima, o total dos juros é 300. 300 reais. Aqui, tem muita coisa após a vírgula. Eu vou usar a calculadora para a gente ir mais rápido. Então, é 100 mais 80 com 78, mais 61, 18, mais 41, 18, mais 20, 78. 303,92. Então, veja como não dá igual. Então, aqui, o total dos juros é 303,92. Isso, né? Isso. Vamos até anotar isso. Juros de 300 reais, juros de 303,92. Portanto, qual deles dá maior juros total? O price. O price nos dá maior juros total. E aqui, o saque nos dá menor juros total. Por que isso acontece? Por que os juros são maiores no price? Pelo seguinte motivo. No price, as amortizações começam menores. Você começa pagando, amortizando menos. Você amortiza pouquinho a sua dívida. Se você começa amortizando menos, a sua dívida vai permanecer grandona por mais tempo. Se ela permanece grandona por mais tempo, você vai pagar mais juros. É isso. Vamos repetir a frase? No sistema price, você começa amortizando menos. Amortizou pouquinho. Se você amortiza menos, a sua dívida fica grande por mais tempo. Se ela fica grande por mais tempo, você vai pagar mais juros. Esse é o motivo. Motivo. É importante entender o motivo, tá? Motivo. No price, o saldo devedor será grande. Portanto, a dívida ficará maior por mais tempo. Logo, pagaremos mais juros. Esse é o motivo. Muito bem. Deixa eu ver se faltou dizer mais alguma coisa. Eu estou com o material teórico do TEC aqui, né? Vão reduzindo, inverte. Muito bem. É isso aí. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Amém.